E aí galera que assiste o meu canal. Hoje eu estou aqui com a Stephanie e com o Leonardo, namorado dela, pra fazer um desafio super legal. E esse desafio vai ser assim. E eu vou estar vendado e escutando música. E nós vamos nos revezar. Uma hora eu vou estar aqui, outra hora a Stephanie vai estar aqui. E quando estiver vendado... A gente vai ter uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. E perguntar pra ele se ele quer trocar o saladinho bem gostoso por um pouquinho de pimenta. Se ele responder sim, eu vou me dar mal e acabar com o meu pimenta, né? Então vamos começar, galera. Zero, um... Ai, droga, eu queria ser a primeira. Luiz, você troca um dente de alho por... Um suspiro delicioso? Não! Ai, dente de alho! É o que que é? Um dente de alho! Cresce! É pra mastigarem, é pra mastigar! Que nóis! Ai, isso é o negócio! Eu não quero comer alguma coisa que tem ali. Stephanie, você quer trocar pimentão por um docinho? Sim! Se deu bem! Se deu bem, foi o meu docinho! Stephanie, se deu muito bem, gente! Delícia! Leo, você troca pimenta por morango? Não! Ah, se deu mal, vai comer pimenta! Olha o cheiro disso! Vamos lá, Leo, sua vez! Ó, vou saborear a pimenta, hein? Muito fraco! Muito fraco! Tá chorando, tá falando que é fraco, tá chorando! É, né? Gente, agora é a vez do Filipe. Vamos lá! Luiz, você troca esse pedaço de bolo delicioso por... Manjericão Tempero? Não! Droga! Se deu bem, se deu bem Se deu bem Ganhou bolo, gente, vamos lá O bolo é muito fácil, né? Tranquilo Stephanie, você troca Nutella por buscada Sim ou não? Sim! Você deu muito mal, gente Vamos lá, Estéfo Representa aí o público feminino Engole, engole Engole, engole Léo, você troca um salgadinho delicioso por um dente de alho? Sim! O que houve? Mentira, 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 ele perdeu de novo? Gente, o Léo trocou um salgadinho Delicioso por um dente de alho Vou botar o alho inteiro na boca Não, não, não vai lá Pode não? Pode, pode Tá, pode, mas eu não vou levar para o hospital Tem que machigar, tem que machigar Tá gostoso Tá gostosinho? Para de... Tá quase vomitando Quase vomitando muito Chorando muito Gente, agora é vez do Luiz Luiz, você troca um tempero por um moranguinho? Sim Deu bem, de novo, morango Tempero É, você tem mais ou menos, né? Eu gosto de morango Morango é bonzão Eu adoro morango, gente Fala de sambar aqui, ó Magro Tá muito bom Eu gosto de morango não, comer furo Para mim seria esse aí Para mim seria... Gente, eu comi morango, agora é a vez do Stéphal Vamos lá Stéphal, você troca um suspiro por uma maionese? Sim ou não? Troca ou não troca? Não! Deu bem Arrasei Troca um suspiro por uma maionese ou não? Léo, você troca manjericão pelo doce de chocolate? Não! Não é possível! O que que é? Manjericão? Uma colher de manjericão Mentira Gente, aqui está o manjericão E agora eu vou dar para o Léo Boa sorte Não, eu tenho que comer Vamos lá, Léo De novo, eu quero ver Tem que mastigar Ó, tem que ser aquela coragem do alho Mastiga, mastiga Gente Gente, acho que ele está passando mal Então galera, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Então deixa o seu like E se inscreva no canal para não perder nada Coloque aqui nos comentários Outros desafios para eu fazer com a Stéphal E com o Léo Me siga nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela E as redes sociais da Stéphal E do Léo vão estar aqui na descrição Então pode ir lá Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai Um brinche pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai